Fala galera, boa noite a todos, eu estou aqui para fazer uma live com meu amigo e ele não está conseguindo entrar na minha live, eu não sei porque, mas eu estou entrando aqui, Raízes Clube, é isso, vou ver se eu consigo jogar na minha live porque eu não estou conseguindo, não estou conseguindo entrar na live dele, eu vou tentar fazer aqui para a minha. Deu, mas boa noite campeão. Fala campeão, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Valeu, até te mandei uma mensagem ali, te dei uma pesquisadinha sobre o que seria. Então, na verdade, eu também não sei porque não estou, me escuta. O salário está caindo, não é se a sua internet está ruim não, você não está conseguindo entrar e falar comigo. Então, galera, uma amiga aí não está conseguindo entrar. Tatiana e Eba, atleta, marina, opa. O Marcos, quem foi atleta, quem mais se deu trabalho, tanto no Olímpico como um profissional? Ixi Maria. Então, atleta Olímpico que me deu trabalho, eu acredito que o Pedro Lima aqui no Brasil foi um cara que foi uma pedra na minha sapatilha, velho. Que homem duro de ganhar, tá? Difícil. E no profissional, acredito que foi uma derrota que eu tive, muito bruta, uma derrota meio não acreditável. Penso, Cris Penso, foi essa, Bahia. Estamos juntos, Bahia. Salve aí, Bahia, amigão. Josué, boa noite, meu brother. Boa noite, Josué. Estamos juntos. Raiz, vai agora. Raiz, eu vou entrar na sua live lá, é isso? Vou te chamar aqui. Para ver se consigo falar com você, né? Chamei ele aqui, para que ele me escuta. Cadê, cadê você, rapaz? Raizes, clube de bota. Chamei ele aqui, mas até agora, nada. Vou chamar ele de novo aqui. Não sei porquê. Eu acho que vou ter que mudar lá para... Júnior Soares. Boa noite, campeão. Boa noite, Júnior. Saudade, meu irmão. Estamos juntos, hein? Sumiu, pô. Estou chamando ele aqui e ele não entra. Alguma coisa está acontecendo lá, né? Assim que é difícil. Deixa a galera entrar aí também. Galera, essa linda camisa que eu estou fazendo nessa live hoje é da OV93. É muito legal. Tem vários modelos muito massos, desenhos legais. Então, galera, quer uma camisa boa? OV93. Cadê o rapaz? Se não entra, quanto isso, deixa eu chamar. Nossa, agora foi. Agora foi. Pô, mas está... Mas está pelo meu Instagram, né? Não tem nada a ver isso? Não, tranquilo, tranquilo. Ah, então está bom, então. Consegue salvar lá no... Eu acho que era porque você não estava seguindo, né? Minha mulher estava olhando ali, pesquisando no Google ali, ela está olhando isso ali. É, pode ter sido, hein? Não tem problema. Já mandei para o pessoal do grupo ali do Fox ali, já está entrando na live aí. Tá bom então, tá legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Seu nome, eu esqueço o nome, só. É Saulo, Saulo. É o Paulo do West do começo. Isso, Saulo. Fala, galera. Boa noite a todos. Eu tenho um e-book que é Paulo também. Ah, legal. Boa noite a todos. Hoje a conversa aqui vai ser com o Saulo, né? Um cara que me chamou aí. Essa live era para ser no Instagram dele, acabou estar sendo agora no meu. Mas vamos lá, Saulo. Vamos fazer acontecer. Então, Maguxi, primeiramente, eu quero saber por que é Maguxi, né? O que é que o nosso grande mestre, o Touro Moreno, o que é que ele escolheu esse nome, é Maguxi, né? Então, na verdade, o Yamaguxi, ele, bem, é de Japão, né? Na verdade, meu pai, ele era judoka e o mestre dele se chamava Yamaguxi, né? Então, o mestre dele faleceu no ano 86 e eu nasci no ano 87. Aí meu pai colocou homenagem ao Yamaguxi, entendeu? E isso ficou... Agora, o Falcão já é o sobrenome da minha mãe, né? Esse é um nome bem forte, é Maguxi Falcão. Ficou um nome meio fantasia, né? Mas é nome mesmo. Parece nome daqueles lutadores que fazem aquele show, sabe? Showman, showman. Isso, verdade. Foi isso mesmo. Até amanhã vai ter um showman aí de peso pesado, né? O nosso... É o Antônio Joshua e o Zik, né? Isso, olha, showman, tá? Luta boa. Vai ter um lutão aí. Lutão, tá? Eu, olha, eu... É só ver essa luta, né? Eu gosto muito do Joshua, né? Eu acredito que o Joshua aí vai fazer um bom combate. É certo que o outro também é muito bruto, é bravo, né? Pode complicar também. Mas o Joshua eu acho que é mais completo. Sim, sim. Então, campeão, um dos motivos dessa live, né? É pra estar mostrando pro pessoal, né? Nossos campeões aqui no Brasil, né? E, infelizmente, não tem aquela admiração, né? Não tem aquele... Digamos, não tem esse pessoal que conhece mesmo, gente, conhecimento, esse reconhecimento, na verdade, né? Porque o que vocês fazem pelo nosso país aí, né? É por todo o nosso país, né? Não é só por vocês. É. É por nós, né? Vocês fazem história, né? Por nós. O boxe no Brasil... O boxe no Brasil é um pouquinho decepcionante, vou dizer assim, né? Porque você que trabalha, você que cresce, você que treina todo dia, acorda cedo pra fazer todo o trabalho e chega lá e ganha uma luta, gente do seu próprio país, gente que acompanha o boxe, que trabalha com o boxe, vem pra criticar, entendeu? E isso não é legal. Eu acho, depender da luta que você vai lá fora e faz, depender com quem você luta, defendendo a sua bandeira... Meu, você tá defendendo a sua bandeira. Se você ganhou por pontos, você ganhou. Se você ganhou por nocaute, você ganhou. Entendeu? Então, é tipo assim... Isso, com certeza. É a luta, é a parte fácil do jogo. É a parte fácil. Agora, a parte difícil é o treino, o cara tira peso, o cara acorda cedo, o cara fazer todo aquele trabalho, ficar aí mesmo, treinando forte. Esse que é o trabalho. A luta é a parte fácil. E ainda tem gente do nosso time, Brasil, que critica. Entendeu? E isso é muito triste. É, imagina. Eu vejo até, assim, grandes páginas, né? De assuntos relacionados, às vezes, só do boxe, ou relacionados a lutas em geral, criticando. Critica. Tipo assim, eu vejo... Às vezes, eu vou gloriando outros países. É, eu vejo. Outros países, né? Pra diminuir os nossos atletas. Isso, isso. É eu mesmo. Tem repórter que eu não dou entrevista pra eles, porque quantas vezes me criticaram, quantas vezes falaram mal, entendeu? Aí, se eu lutei bem, eu lutei mal, mas com a vitória. Isso é o que importa. Os repórteros não entendem isso. Não entendem isso e criticam você. Aí, a Magucci lutou mal, venceu, mas não agradou ninguém. Tipo assim, pô, como não agradou? Entendeu? Aí, tem pessoas que eu acabo deixando, repórteres que eu acabo deixando de lado. Mas, nós atletas de alto nível, temos que ter ouvidos pra isso também. É verdade. É verdade. Até as críticas, às vezes, a gente usa a nosso favor, né? Verdade. Falou tudo. Acaba sendo... Tendo que ser assim, né? Não, verdade. Né? E assim, com o intuito dessa live, né? Até se você... Se eu tiver errado, me corrija, né? Claro. Vocês que são aí a família mais tradicional do boxe brasileiro, né? E, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, né? Principalmente aqui na minha região. E aí, no Conheiros, o que eu vou falar, né? Se vocês ganharam... É o Pan, né? É o campeão latino-americano. Hoje mesmo, eu vou falar, ô, vai ter a live hoje, cara. Ele tá na campeão, é top, né? Não pode perder uma live dessa. Não é todo dia que tem uma live dessa. Cara, assim, não, aqui é um praxe. Não, né, cara? Não, o cara aqui é um praxe. É aqui, cara. Representou nós aqui. Né? É verdade. É demais os gols, né? Isso. Então, o brasileiro, ele tem a cabeça muito pequena para as coisas, assim... Outra segunda coisa. Outra segunda coisa. O tempo do brasileiro é um tempo muito corrido. Então, se você foi medalha nos Jogos de 2011, Jogos Pan-americanos, Jogos Olímpicos 2012, então você tem aquele momento ali para curtir a sua medalha. Senão, o brasileiro esquece. Vai passando o tempo, o brasileiro esquece. Começa a criar uma outra coisa. E aí, sempre tem que ter uma pessoa para relembrar ele. Tipo assim, pô, você lembra do Jogos de medalhista em Londres? Pô, não. Ela é o Jogos que ganhou o Cubano? Entendeu? Aí vai embora. É isso aí. É. É isso aí, Vitor. E com isso, né? O meu filho que entra na live aqui... Alô, Gatano! Olha lá, ó. É o Falcão, assim? Falcão, Falcão. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Esse é o Robert. Robert Falcão. Tá com a idade de 5, 6? Não, tá com 2 anos e 6 meses. Gigante. Moleque grande. Então, campeão, com isso, né? Com essa live, o meu intuito principal, né? É estar honrando aí a vida, honrando a vida de outros campeões. Eu vou estar fazendo outras lives com outros campeões de nós. Claro. Eu mando atenção para o pessoal, começar a pesquisar mais, né? Sobre os nossos campeões. Valorizar os nossos campeões, né? Até porque a gente sabe que tem grandes campeões que já tem nome, já tem história e não tem, às vezes, um patrocínio legal, não tem um suporte legal, né? O atleta, quem não sabe, o atleta gasta muito, 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 muito. Então, gasto assim, eu fui atleta amador e tive uma ideia, né? Uma pequena ideia do que, mais ou menos, é ele. A gente não dá conta. Não tem conta. Sozinho, a gente não consegue. É muito difícil. Hoje, no Brasil, não só o atleta de boxe, mas como outros esportes também, sofremos muito com esse negócio de patrocínio. Por que pensar que não? O patrocínio que entra, você acaba tendo um gasto muito grande. Então, o patrocínio entra, ajuda você, você tem menos gasto com ajudas, você tem menos gasto, menos... Peraí, peraí, que eu tô meio focado aqui também, embaixo também, aqui com o neném. Então, o seu gasto diminui bastante, pessoalmente, com a ajuda e você consegue treinar, fazer todo o trabalho, né? É sabendo que você vai ter condição de botar alimentação dentro de casa. Entendeu? Com o patrocínio, ele vai te ajudar pra isso. Entendeu? Porque também, assim, o atleta, ele vai ter que ter um tempo pra ser atleta, ser o atleta, né? Então, hoje, se o cara for atleta e trabalhar, já fica bem mais complicado, né? Isso. Com certeza. O atleta já é bem mais gastante. Até quero falar um pouco disso também, né? A tua rotina de treino, como é que era, né? Quanto treino por dia, no máximo? Então, campeão, eu faço dois treinos por dia, de segunda a sábado, né? Treino forte. Eu trabalho duas horas pela manhã, de treinamento pesado, físico. E, à tarde, eu vou pra academia e faço técnico. E o técnico, são três horas de treino, corrido. Entendeu? Então, é complicado. Nós, atletas, termina cansado, termina esgotado. Sem ano de fazer mais nada, né? Então, quando nós tiramos um domingo de folga, eu vou dizer isso, a gente quer aproveitar, aproveitar a família, aproveitar o ambiente, né? Porque é corrido, né? Entre a semana é muito corrido, né? De treino, questão de treino. Aí a pessoa fala, poxa, por que você não trabalha? Por que não vai dar uma aula? Poxa, não é a mesma coisa. Se você tem um desejo, tem um foco, você treina forte pra chegar. Então, qualquer coisa que entre no meio do seu treino, te atrapalha. Entendeu? Te atrapalha muito. E, assim, o campeão, né? Ele tem que ter essa vida regrada, né? Tem gente que pensa, por exemplo, assim, não sei se já aconteceu com você, né? Mas, provavelmente, deve ter acontecido, né? Ah, eu sou, no começo, principalmente, eu sou atleta, né? Aí a pessoa chega e pergunta, tá, mas você trabalha com o quê? Mura, até hoje, até hoje. Eu tava esses dias, olha só. Eu tava esses dias, contava uma história aqui, até dei risada, assim, na hora, assim. Porque o cara... Eu fui no McDonald's, o cara... Ui, é o Augusto, beijo seu fã. Sigo você, sigo seu irmão no Instagram, pô, te acompanho muito bem. E aí, como tá tudo aí, patrocínio? Eu falei, pô... Aí eu expliquei pra ele, que patrocínio tava num momento ruim. Muita gente quer patrocinar, mas quer patrocinar com material, tipo assim, roupa, sapato, um relógio. Mas o dinheiro que é bom, o dinheiro que vai botar comida na mesa, não. É, pra você comprar a dieta, fazer a dieta, né? E você pagar as alimentos, um monte de coisa, né? Com certeza. Aí, beleza. Eu virei e falei isso com ele. Ele falou, virou pra mim e falou assim, olha... É uma agulha, eu trabalho de segurança. Eu sou chefe lá e tal. Se você quiser, um dia, botar um terno, ficar de segurança, não precisa fazer nada. É só ficar em pé lá de segurança, eu olho pra cara dele assim. É, beleza, eu vou te ligar, eu vou te ligar. Mas, tipo assim, foi um convite. Tipo assim, como é que eu vou treinar de manhã? Eu não sei o outro. Convite bem, eu não sei o outro. Não é? Faço dois treinos por dia. Depois eu vou trabalhar de segurança. Pô, pelo amor de Deus, não dá, não dá. Opa! Falou? Entendeu? Não dá. Entendeu? É, isso acontece. Pra você ver como acontecem as coisas. É, campeão. E assim, cara... Eu queria também se chamar agora, trocar um pouco de assunto, né? É uma coisa que tá bem polêmica aí no nosso box aí. Agora essas lutas de exibição, né? Eu queria saber um pouquinho da tua opinião, né? Eu, assim, eu fiquei bem triste, na verdade, com a luta do Holyfield ali. Fiquei bem triste, sim, porque a gente que é clã e sabe, conhece o boxe. E sabe como o boxe é lindo, tem uma história. O boxe, ele... Meu Deus, né? O boxe é o boxe. Não tem como... Claro, claro. A coisa linda de ver, sabe? Um cara como o Holyfield, né? Que convenceu nada mais, nada menos. O Mike Tyson duas vezes. Não é qualquer pessoa, não é qualquer... E essa é a tua opinião? A minha opinião... Eu conheço o Vitor, né? Conheço o Vitor pessoalmente. Estive com ele no Canadá. Conheço o Holyfield, né? Mas não de conversar assim. Já teve em evento meu. O que que eu acho do combate? Eu fiz até um vídeo falando sobre o combate lá no meu canal, no YouTube. Então, eu não achei legal... Eu não achei legal da parte do Vitor, né? Por que não achei legal ele fazer aquilo? Sinceramente, Holyfield com 59 anos de idade, ia completar 59 anos. É um cara, já veterano, o Vitor Belfort, 15 anos mais jovem, né? Ele não se aposentou completamente, faz pouco tempo que ele... Que ele... O cara forte, né? O cara forte. Se o Vitor Belfort... Olha só, eu falo pra você. Se o Vitor Belfort fica rodando ali três rounds, o Holyfield esteve a luva assim, não quero mais. Não dava pra ele. Filho, filho, o papai tá ocupado. Quer participar, quer participar. Não, ele tá aqui atrás. Aí, ó. Se eu te mostrar isso, vai ser muito foda. E aí, eu volto a falar, o Holyfield... Só um minuto, só um minuto. Então, na minha opinião, o Holyfield, ele tava numa situação ruim, ele não deveria aceitar essa luta também, né? Porque foi chamado em cima da hora, faltando uma semana pra luta. Mas a parte do Vitor Belfort foi feio, o que ele fez com o grande campeão. Porque o Holyfield, ele tem a história dele, a história dele é muito bonita, entendeu? E não vai ser o Vitor Belfort que ia pagar aquilo ali. Então, acabou ficando feio pro Vitor, né? Eu fiquei até com raiva do Vitor, na verdade, pra você. Entendeu? Eu não apoiei aquilo que ele fez com o Holyfield. É, eu vou até também, sinceramente, assim, ó. Depois da luta, eu fiquei abalado também. Eu fiquei até escolhendo raiva, tá? Porque, sinceramente, posso ser bem real pra você. O Vitor Belfort, ele tá preparado pra lutar com qualquer um de 30 anos pra cima. De 30 anos pra cima, ele tá com qualquer um, ele tá bem. O cara treina, o cara tá focado, o cara tá forte, entendeu? O cara tá até dopado, porque ele toma uns produtos aí que eu sei que ele toma, né? A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. Porque ele é obrigado a tomar pela, acho que pela saúde dele, uma coisa que ele faz. A gente tem que falar em pessoa moral, né? Isso. Então, o cara tá forte, o cara tá saudável. O Holyfield, coitado. Tá fraquinho, tá fraquinho. Eu fui pesquisar depois, né? Não sei se isso, até quem tá vendo a live aí, né? Não tem uma fonte segura pra tá falando, né? Mas foi o que eu tive lendo ali, naquele portai de luta. E o Holyfield tava em condições financeiras difíceis, né? E por isso que ele acabou, talvez, aceitando esse combate, né? Na verdade, esse combate era pra ser um... Um outro campeão é o Oscar de la Roya, se não me engano. Oscar de la Roya. Oscar de la Roya. Oscar de la Roya. Isso, isso, isso. Mas o de la Roya, o de la Roya, ele foi pego, é o Covid, né? O Covid pegou ele, não é verdade, não? O Covid pegou ele e acabou lutando e chamaram o Evandro Holyfield em cima da hora, faltando uma semana pra luta. Mas por que não convidaram, por que não convidaram um atleta mais nativa? Um veterano também, mas um cara a nível ali, entendeu? Mas parei ali, né? Fazer isso. E seria muito legal se essa mesma noitada fizesse Holyfield em Matais. Ia ser muito mais lindo o evento. Essa luta seria legal? Essa luta seria legal? No mesmo evento. É legal três? Três. Holyfield em Matais três. Claro. Ia ser muito mais valioso, virar boas. Os caras são coroas, a mesma idade ali, os caras que estão... Ia ser legal. Tem uma história também, gente. Tem uma história também. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E seria a oportunidade do Thais ganhar ele. É. O Thais queria ganhar ele. Mas seria o que ficou aqui. Foi talado até hoje. Ficou até hoje. Até hoje. Dois ainda se briga. É se encontrar na rua sozinho, não se briga. Campeão, outra coisa que eu fiquei um pouco indignado foi com a luta do Robson ali, né? Foi uma coisa também que eu assisti a luta inteira, né? Aí, até o quinto round ali, quem sabe? Que no voto profissional, né? Ainda mais o ADT tem cinturão, né? É um trabalho, né? É um trabalho de ringue. É um trabalho pra chegar aonde tu quer. Então, não é uma luta... Vai avançando, né? Então, normalmente, uma luta dessa vai começar ali depois do quinto, sexto round, digamos, né? E eu pensei... Ah, vamos falar. Vamos falar. Eu pensei, né? Eu fiquei olhando ali no começo da luta, né? Pensei, não, o Robson tá... Ah, o Robson tá muito bem e tal. Daí eu pensei, não, beleza. Vamos botar os pés no chão. De repente, né? Porque mexicano é assim, né? Leva, 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 mas não cai. Depois começa a bater. Normalmente não calteia, né? Verdade. Eu pensei, não, né? De repente, depois do quinto round, o mexicano vai dar um estouro. E vai... Não, mas o Robson, ele levou a luta... O jeito que ele começou a luta, ele terminou, entende? E quando terminou a luta, que deram vitória pro Oscar, e ainda por decisão Unang, eu não acredito. Centro a dezessete e a cento e dez, uma coisa assim. É, que diferença, né? Não, total, total. Então, sobre a luta do Robson, vamos lá. Eu achei que o Robson ganhou a luta, sem dúvida nenhuma. Pra mim, ele foi melhor. Onze rounds, onde? Onze rounds, ele ganhou a luta. Na minha contagem aqui, né? Mas, depois, eu assisti a luta com mais calma, né? Assisti a luta mais, vou dizer, mais tranquila. Porque no momento, como nós somos brasileiros, Só assistimos emocionados, o que é que o brasileiro ganha. Então, você só vê o brasileiro atacar, só vê o brasileiro dar porrada. E depois, eu assisti a luta com mais calma, com mais tranquilo. E tive minha conclusão, né? Sem dúvida, o Robson ganhou a luta. Pra minha opinião, foram os onze rounds mesmo. Mas teve round ali com muito aparelho. Muito aparelhado. Tipo assim, é... E um round aparelhado. E um round aparelhado. Um campeão. Fica pro campeão. Tem que, às vezes, a gente vê e não consegue ver, né? Do ângulo ali, né? Isso. Isso. Então, se aparelhou o round, vai ficar pra quê? Campeão. Entendeu? E o Robson começou muito bem, os cinco primeiros rounds, cinco e três primeiros rounds. Depois, ele começou a correr muito, a boxear muito. Os golpes do Robson já não estavam pegando mais tão limpo como os cinco primeiros. Ele estava pegando na guarda. Na guarda. E guarda não é ponto. Como eu falei. Não conta. Como eu falei, Robson ganhou a luta. Eu vi ele ganhar a luta. Mas... É... Os seis do último round, já ficou um round meio aparelhado. Entendeu? Então, quando fica muito aparelhado, eles vão dar pro campeão. E o Valdez era o campeão. Isso. E acabou levando a luta por isso, né? Mas, na minha contagem de pontos, sim. Tipo assim, Robson tirou mais golpes. Mas, pela questão do Valdez estar andando pra frente, buscando a luta, quer lutar. Ele acabou... Visivelmente, né? Visivelmente, parece que ele... É. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Porque, é como eu falei, pra nós... Isso. Pra nós, que é brasileiro, assistir a luta no momento, nós só queremos acompanhar o brasileiro. Qualquer golpe do brasileiro é ponto. Qualquer golpe que acertou. Caramba! Pegou! Não sei o quê. Legal! Então, ganhamos o round. Ganhamos o round. Não foi assim. Começa a aparelhar. Começa assim. Aparelhou, o campeão leva. Infelizmente, o box tem isso. Entendeu? É bem assim mesmo, velho. É, mas... Mas, querendo ou não, vão sempre dar uma pequena vantagem pra quem já é campeão mesmo. Isso. Mas, como eu falei, volto a falar. Pode falar. Volto a falar. Na minha opinião, o Robson ganhou a luta. Mas, com pouca diferença. Não foi aquela diferença toda que acharam. É, e pensando assim, né? A gente realmente vê que é justo então, né? Porque eles dão um pouco de, digamos assim... Não é nem uma vantagem. Eu não sei a palavra agora. Mas, talvez, uma consideração pelo atual campeão, né? É, o campeão, na verdade. Ele pode ser campeão... Ele não perdeu. É, e o México, o México é muito valorizado no boxe profissional. O México paga muito bem. O México é um país que apoia o boxe, entendeu? Então, nós já perdemos aí, entendeu? Um exemplo. É... Já estão falando uma luta entre Oscar Valdez e Chacu Estevam. Entendeu? Chacu Estevam. Então, como o Valdez ia perder uma luta... Se já tem uma outra luta pra ele marcada... Já estão programando uma luta pra ele. Não perde. Não, não perde. Só perde pro local. Eu achei... Eu achei que até se o Robson parasse um pouquinho de correr... E fosse pra cima do Valdez... Ele ganharia a luta no local. Eu esperava isso no último round, pelo menos. Que ele ia sentar... Baixar a cabeça e... E mostrar pra que veio. Tipo assim, eu sei brigar também. Eu sei brigar também. Eu ia ser... Verdade. Exatamente. Então, é isso aí. É trocando de assunto, né? É... Eu queria ver se tem condições, né? Estar mostrando aí... Estou com o Gui, estou cinturonho... Talvez algumas medalhas... Rapaz, eu vou... Para a gente estar... Eu não vou seguir... Tem uma condição, sim. Eu só vou pedir um minuto na minha live. Pode ser? Tranquilo, imagina. Eu vou... Imagina, né? Eu vou pedir um pedaço, sim. Só um minuto. Fica frio. 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 Deixa eu ver... Deixa eu ver... Fica frio. 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 Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Fica frio. Fica frio. Faltei, desculpa a demora Desculpa a demora Porque A mulher guarda as coisas E sabe como é que era Ah, tá bom então Tá legal Então, olha só Eu trouxe aqui algumas conquistas Na verdade eu tenho bastante Amador Brasileiro Ia acabar o tempo da live e não ia parar de mostrar É verdade Mas aí Vou trazer aqui pra vocês As mais importantes Então a minha primeira conquista Que eu tive na carreira Teve duas, na verdade De prata nos Jogos Panamericanos Que ela tá guardada lá Eu nem pedia mulher Esqueci Mas vou trazer pra vocês aqui A medalha de bronze Dos Jogos Olímpicos De Londres Né Uma medalha que Que mudou a minha história No boxe Né Mudou a história do boxe brasileiro também Com certeza Isso Quebramos Quebramos um tabu De 44 anos Né O primeiro medalhista No ano 68 Foi o Servirio de Oliveira Servirio de Oliveira Foi o primeiro medalhista Né E aí Depois de 44 anos 2012 Eu e meu irmão E Adriana Araújo Conseguimos aí Conquistar A medalha As medalhas Três medalhas Três medalhas Linta essa medalha Essa medalha é Lúcio Né Uma medalha que eu gosto Com muito carinho Muito amor Uma história pra mim Uma história pra mim Emocionante Superação Eu quando lembro Quando eu ganhei ela Ganhei ela Em cima do Julio Dela Cruz Cubano Cubano Era Ela não é O melhor atleta De Cuba Porque ele voltou Em 2016 Foi campeão Olímpico 2020 agora Foi campeão Olímpico Então o cara Não era brinquedo O cara era monstro Não é pra qualquer um Não, não, não Não é brinquedo E aí Eu passando Pro boxe profissional Né Vamos lá Meu primeiro cinturão Meu primeiro cinturão No boxe profissional Foi em 2016 Contra o argentino Né E esse foi o meu primeiro Cinturão Tá dura Não, mas eu não cortei ele Eu não cortei ele No Terceiro rolo Se não me engano Um ganho Um ganho de baixo É Aí ganhei Meu primeiro cinturão É um cinturão Não Esse é bem levinho Uma coisa bem Vou dizer assim Não é uma coisa Falar assim Olha que cinturão bonito Não Ele é um cinturão Que pra mim vale muito Mas quem vê ele assim Pega ele na mão Não é um cinturão Que todos pensam que é Né Mas é aí Esse é do latino-americano Não Isso Latino-americano Latino-americano Né É um cinturão Que eu consegui Ele vai Em 2016 E aí Fiz outras lutas Né Fiz outras lutas É Conquistando aí É Não cinturão Mas ranqueando bastante No ranking Né Foi aí que eu tive Minha derrota Minha derrota No boxe Profissional Uma derrota Muito Falada Que eu tinha ganhado A luta O próprio empresário Da God of the Box Promotion Que parabenizou Falou que ganhou a luta Então foi uma luta Para mim Que eu Está engasgado Aqui ainda Tenho ela Engasgado aqui ainda Eu acho que eu não Perdi aquela luta Né Mas a vida segue Né E aí Deu a pandemia Deu a pandemia E eu vim para o Brasil Passar com a família E meu visto De trabalho Inspirou Esse tempo Né Aí como que eu renovaria ele Né É O consulado americano Que renova ele E aí Deu data para renovar Ele me deu É Mudou tudo Complicou tudo Me deu data para renovar E só renovo ele Eu só consigo renovar ele Em janeiro ainda Né Mas aí Graças a Deus Depois de um ano E seis meses Parado Parado sim Treinando Mas sem luta Né Sem luta É Sem luta Então eu comecei A ficar preocupado Porque O dinheiro vai acabando Não tem patrocinadores Né E E as contas não param de chegar Não É a única coisa Que não para É as contas Né E aí Não 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 Sem atraso É pior Para pagar juros Né É E aí Rapaz Eu comecei Ter dificuldade É Comecei a vender Um marmitinho aqui Fiz uma parceria Uma parceria Com minha cunhada Fazendo um marmitinho A fitness E a galera do condomínio Aqui Já comprava também Então foi aí Começou Fortalecer mais Né Me ajudar Né E mesmo assim Eu fiquei tranquilo Porque Quando você ganha Um tanto Depois tem Abaixa isso daqui Os gastos Começam a diminuir Pô Pera aí Aí você começa Com o Enem Comprar forma Pô Uma lata de forma Pô E a lata de forma Dele é 80 Pau 80 100 reais A lata de forma Então E não dura muito É uma semana Entendeu? E tá toda hora aumentando Tá toda hora aumentando É Então Então é difícil Aí comecei a ficar preocupado Até que Deus Colocou a mão Eu Eu acredito muito em Deus Eu sou um cara que muito devota a Deus Aí colocou a mão Aí a empresa Eu Eu Encerrei o contrato Com a Com a Golden Boy Pro Mojo Porque ela Começou a me deixar de lado Né Não Tava assim Fazendo lutas comigo Aí eu pedi meu contrato Pra encerrar E graças a Deus Entenderam Meu lado É Cumprir o contrato Já encerraram o contrato E aí eu assinei Com a Fade Fitch Pro Mojo Foi aonde É Esse ano 2020 É Já fiz duas lutas com ela Aqui no Brasil Né E conquistando aí O cinturão brasileiro Né Da categoria Cruzador Deixa eu buscar aqui Peraí O cinturão brasileiro Da categoria Cruzador Lindo Cinturão é maravilhoso Da CNB Parece até daquela Daquela mundial IBEF As pessoas da IBEF Eu vou chegar nela ainda Eu vou chegar nela ainda Parece que é parecido Parecido Ah Bem parecido É Fizeram uma coisa bem legal mesmo Aí aqui do lado Tem o nosso galinho De ouro Que é o É de jogo É de jogo E do outro lado Aqui O Bernardo Né Foi o primeiro A fazer o cinturão A ganhar o cinturão Então E isso foi na categoria Cruzador Por que a categoria Cruzador Porque quando surgiu A oportunidade De eu lutar Aqui no Brasil Ninguém queria lutar Comigo Os médios Os super médios Ninguém queria lutar Comigo Aí tinha O cinturão Vago Na categoria Cruzador E achei um adversário Para mim Falei Então vai ser esse Eu quero lutar Tenho que lutar Não posso perder Essa oportunidade Eu preciso voltar Na minha rotina Aí eu acabei lutando Ganhei o cara No primeiro round Pesado Cruzador Até 79 quilos Ganhei no primeiro round Né E Para mim Foi emoção muito grande Assim Levar esse cinturão Para casa Então sinto Que eu sempre quis Né Eu não preciso É bonito Lindo Lindo Eu não pretendo Lutar ele outra vez Assim Porque a categoria É pesada Para mim É muito pesada E É perigoso Para mim Tomar um golpe Bobo E acabar Acabar na carreira Né É Tem que lutar Na minha categoria E Depois Eu tive Eu tive A oportunidade De disputar É O WBC O WBC Latino Na outra luta Contra Yorubá Também O brasileiro Né Que Que a própria WBC Aceitou Ele Porque ele é Aliado A WBC Aceitou ele E eu ganhei Esse lindo cinturão Uma coisa linda Esse é Esse aí Eu não estou sonhando É Isso Esse lindo cinturão Latino Latino Também Esse Não é o Mundial E aí Eu acabei Conquistando ele Né E junto Com ele Eu ganhei O Eu venho Pegar ele aqui Eu ganhei O ABF Continental Né Essa luta Está valendo Três cinturões Né O ABF É a coisa mais linda Velhão Olha que massa Olha o cinturão Muito bonito Não Olha o ABF Top Continental Os Américas Muito legal É o mais bonito É verdade Parabéns Parabéns Muito obrigado E aí É Falta um outro Chegar O da WBC É o Mercosul Mas Esse é o sonhado Não Assim Que eu ganhei agora Também essa luta Foram três cinturões Numa luta só Aí foi aí Que eu É Esse cinturão Não chegou ainda Porque ele vem de É Paquistão E estava em guerra Alguma coisa assim E aí Atrasou um pouquinho Mas acredito que Essa semana Deve chegar agora Né É muito legal Foram três cinturões Em uma luta Né Então tipo assim Contei aí Voltei Os ranks Depois de um ano e meio Basicamente parado Já estava Já inativo No box rank Mas já voltei O rank de novo Já estou de novo É Ontem Eu olhei Estava em 23º Do mundo Então está pertinho De novo De novo Tá Ajei Né E chamar a gente Para estar Dando Trabalhos que vem Para bem E quando Deus Está no comando Ele sabe O que faz Não adianta Às vezes a gente acha Que está indo Para o lado errado Igual aconteceu comigo Eu queria ir para lá Eu queria trabalhar lá E treinar lá E de repente Mostrar onde eu trabalho Lá com um atleta Mas aí eu não fui E isso acabou Fazendo com que Eu abrisse o meu clube aqui É uma salinha Ninguém É tudo Mas é bem organizadinho Graças a Deus Está indo bem Está vindo com o aluno Está sendo bem comentado Então às vezes O plano de Deus Ele é esse para mim Quem sabe daqui 5, 6, 7, 10 anos Eu não faço um campeão Aqui De uma vez É O negócio é esse Trabalhar duro Eu acho que Tem a oportunidade De fazer campeões E você Trabalhando aí Eu estava olhando O seu Instagram Já tem já Academia bem legal As coisas aí Funcionam bem Legal Então acho que Tem a oportunidade De crescer Eu acho que Não pode desistir Eu acho que O cara desistiu Ele perdeu Então tem que acreditar Que vai chegar E quando for a hora De você viajar Ou Não pode ter pressa Não pode ter pressa Tem que ir Devagar e sempre O tempo de Deus A gente aprestar A gente aprestar A gente fica ansioso A gente não consegue Fazer as coisas Bem feio E aí às vezes Acaba se afastando Do grupo Ia ser mais rápido Verdade Pela peça Verdade Eu quero te agradecer Pela oportunidade Eu quero Te parabenizar também Pela grande pessoa Tranquilo Verdade Verdade Valeu mesmo Valeu mesmo Valeu Deus abençoe Você Sua família Sua família No esporte No esporte No esporte a gente Acaba se destacando E mostrando Para o pessoal Outras nacionalidades Que não é bem assim Como eles pensam Aqui também tem pessoa boa Aqui também tem pessoa que trabalha Aqui também tem pessoa que batalha E que as pessoas são de Deus São de fé E querem fazer as coisas certas também É verdade É verdade Obrigado Saúl Valeu Abraço Valeu É nóis